Música A Comissão de Constituição e Justiça vai elaborar um projeto de lei autorizando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública a realizarem doações para o Estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi apresentada pelo deputado Luiz Paulo, considerando o princípio da solidariedade federativa. Cada um desses órgãos possui um fundo, uma espécie de reserva financeira para ser usada em momentos especiais. A gente avocou aqui para discutir na CCJ um princípio constitucional que é o princípio da solidariedade federativa, que permite que não somente a União, mas Estados e Municípios possam ajudar aqueles Estados e ou Municípios que estão violentamente afetados por esses eventos e essas tragédias climáticas. E no Rio Grande do Sul, no mínimo 80% dos Municípios foram atingidos, o que dá mais de 400 Municípios. O Estado do Mato Grosso doou 50 milhões de reais para o Rio Grande do Sul através de projetos de lei. Então, houve já esse princípio da solidariedade federativa praticada. Conversei com os juristas e a própria CCJ reconhece esse princípio. Então, a CCJ vai preparar um projeto de lei autorizando os poderes a fazerem esses tipos de doações. O Rio Grande do Sul vive uma catástrofe ambiental. Os recursos seriam utilizados para ajudar na reconstrução do Estado. Do Poder Executivo, os recursos viriam do FECAM, Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Do Poder Judiciário, do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Do Legislativo, do Fundo Especial da Alerje, que já foi utilizada em outra situação semelhante, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. Nós também procuramos dizer que os deputados podem utilizar suas emendas impositivas naquele percentual livre que ele tem de 40% da sua emenda. Por que 40%? Porque 30% tem que ser para a saúde, 30% para a educação. Então, no limite de até 40%, se o deputado assim o desejar. Então, estamos fazendo regras gerais que valerá para o Rio Grande do Sul, caso o plenário aprove, mas poderá valer também para qualquer outra unidade federativa. Porque até presente data, os poderes, principalmente a Assembleia e o Executivo, socorriam única e exclusivamente os 92 municípios do nosso Estado, quando atingidos por essas graves catástrofes.